Olá, meus bestes. Bem-vindos ao canal Matemática da Best. Hoje nós temos uma novidade. Nós estamos iniciando uma nova playlist. É a playlist de vestibulares e concursos. Já iniciamos aí com uma questão da EPICAR, nível de sétimo ano. Então, vamos lá. A soma de 7 graus e 38 minutos e 9 graus e 46 minutos é igual a... Vamos agora à resolução. Olá, meus bestes. Vamos aí à resolução da questão da EPICAR, né? Proposta aí no vídeo anterior. Então, vamos lá. Primeiro passo, importantíssimo que nós não podemos esquecer. Nós sabemos que 1 grau é igual a 60 minutos, certo? E 1 minuto é igual a 60 segundos, ok? Então, vamos à resolução dessa questão. Ele disse o que que seria a adição entre 7 graus e 38 minutos mais 9 graus e 46 minutos. Observem aí que eu coloquei. Grau de baixo de grau, minuto de baixo de minuto, ok? Então, vamos fazer aí uma adição normalmente. 8 mais 6, 14. Vai 1. 3 mais 4, 7 com mais 1, 8. Então, aqui eu tenho 84 minutos. 7 mais 9 dá quanto? 16. Então, nós temos aí 16 graus. Só que, pessoal, nessa coluna aqui do minuto e se tivesse uma coluna do segundo, nós não poderíamos passar de 59. Por quê? Porque 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, tem coisa sobrando aí. Então, nós temos mais coisas para poder fazer. Se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, não é? Eu tenho que tirar aqui. Então, eu vou tirar 60 daqui. Ó, vou tirando, tá vendo? 4 tira 0, 4. 8 tira 6, 2, certo? Eu tirei 60 daqui, 60 minutos, não é? Que equivale a quanto? A 1 grau. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1. 6 mais 1, 7. Ok? A minha resposta final. Bom, a alternativa correta é a alternativa B. Espero ter ajudado, meus besties. Se vocês gostarem aí, né, dessa nova playlist, não deixem de curtir, compartilhar com os amigos. Toda semana vai ter uma resoluçãozinha diferente, tá bom? Um forte abraço.